Vai, Gabriel! Aplausos 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 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 4. Obrigado. 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 Governo do Estado do Amazonas. Senhoras e senhores, e com vocês, eles, os artistas do espetáculo. Davosão versus São Raimundo semifinal. Os presentes a se postarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. São Jorge Saldanha O que há de uma roda quando muda, não важно. Amém. 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 É isso aí, daqui a pouquinho, bola rolando, essa é a primeira semifinal, daqui a pouco, depois da primeira semifinal, aqui mesmo, teremos Amazonas versus RB do Norte, e aí conheceremos os dois finalistas que farão a grande decisão, valendo vaga na Copa do Brasil, Sub-17 de 2024, esse é o campeonato amazonense Sub-16, realização, federação amazonense de futebol, apoio, governo do estado do Amazonas. Amém. 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 Obrigado. 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 O Amazonense sub-16 entre Tabozão e São Raimundo. O Tabozão utilizando o uniforme azul escuro, enquanto o São Raimundo utiliza o uniforme branco com detalhes em azul. Aqui quem fala é o DJ, do lado diretor Bruno Lopes e fazendo a filmagem da partida ele, Adirson Tomás. A bola vai chegando até o goleiro Arthur para iniciar a jogada em favor do Tabozão. O lançamento é feito. A bola vai ser disputada ali pelo lado direito da defesa, recupera o São Raimundo. Tentando fazer a jogada com o Diego Castro, o Ticuna. Atrapalhando agora com o Luiz Fernando, tentando fazer o giro, perdendo a bola agora para o Euler. Tentando fazer o lançamento, acaba sendo bloqueado, recupera a defensiva do Tabozão. Tentando o lançamento, afasta o Pedro. Já acabou afastando para trás. A jogada de ataque segue ocorrendo ali pelo Tabozão. Com camisa de número 7, o Samuel. Tentando fazer o cruzamento, a bola vai tranquila nas mãos. O goleiro Patinho, mas já havia a marcação no lateral. Já sendo cobrado em favor da equipe do São Raimundo. Ele sai jogando errado, mas recupera a bola e tenta novamente o lançamento. Recupera a defensiva do Tabozão, fazendo o chutão para frente. Domínio no peito, trabalhando no meio. Acionando o Euler. Deixando agora pelo lado direito com o Alan. Vem ali o Abrão, fica com a bola. Consegue levar a melhor na disputa. E agora tenta o lançamento. Acionando o Tikuna. Acabou. Sua prenderinha dividida. Mas a jogada prossegue. Bola aqui cai no gramado. Engana a defesa que afasta agora com o Pedro. Vai fazer agora a jogada pelo lado esquerdo. A equipe do Tabozão, a bola chegando até o capitão Pedrinho. O passe longo é feito, a bola vai tranquila. Pela linha de fundo e tiro de meta favorecendo a equipe do São. Raimundo. Lembrando que no campeonato amazonense sub-16, são dois tempos de 35 minutos. Além, claro, dos acréscimos. Por conta da melhor campanha na primeira fase, o Tabozão joga com a vantagem do empate para chegar a grande final da competição. Aí trabalhando o Júlio César pelo lado esquerdo. E acabou sofrendo a falta. Você que está chegando aqui na live agora, aproveita para curtir, para compartilhar e se inscrever aqui no canal Futebol Amazonense para ficar atento a todas as transmissões que fazemos. Aqui das categorias de base, além do sub-16, tem o sub-14 também rolando. Você acompanha tudo aqui com a gente. Cobrança de falta com o Tabozão. A bola chega até o goleiro Patinho, fazendo um encaixe. Já sai jogando pelo lado direito. Estou fazendo o passe no círculo central. Mas segue em posse do São Raimundo. Agora com o Abraão, fazendo o giro. Que beleza. Tentando agora o cruzamento para o Ticuna. Feita a disputa pela bola com o Orsinei. O jogador do Tabozão acabou levando a melhor. O que está com a posse agora é o Wesley. Deixando o Paulo Eduardo no chão. Arriscando de muito longe. Mais um tiro de meta tranquilo em favor da equipe do São Raimundo. Como diz aqui o nosso diretor, Bruno Lopes. Rumo aos 15K. A galera vai se inscrevendo aqui no canal, dando aquele apoio para a gente. Enquanto assiste o jogo entre Tabozão e São Raimundo. Tabozão que na fase de quarta-feira de final. Enfrentou o Manaus FC lá no campo da Newton Lindo. O jogo empatou em 3x3. Tabozão tinha a melhor campanha. Avançou para essa fase de semifinal. Enquanto a equipe do São Raimundo disputou o play-off de oitava-feira de final contra o Real Manaus. Venceu com a goleada pelo placar de 8x1. E depois na fase de quartas de final venceu a equipe do Santos pelo placar de 2x0. O centro de treinamento do Nacional. Feito o chutão para frente. Feito o passo de primeira. Colocando o Joel para correr. Mas antes dele veio o Alain. A bola fica com o Tabozão. Tenta afastar o perigo dali. A bola pega efeito. Não foi tão longe assim, né? Só foi alta. Melhor para a equipe do São Raimundo que tem o lateral a seu favor pelo lado esquerdo. Mas o Alain fez apenas a proteção ali. Que o corpo levou a melhor. A equipe do Tabozão. Galera mandando mensagem aqui na live. O Paulo Feu, o Renan Pereira, a Claudineia Pinheiro, o Gilson Santos, a Letícia Oliveira, a Elio Miranda também. Galera mandando várias mensagens aqui no nosso chat. Além de... Nós diretor aqui o Bruno Lopes falando que o ato da partida de Marcampus da encarnação está dizendo para a comissão do São Raimundo se preocupar apenas em orientar os seus jogadores. Lançamento da equipe do Tabozão tentando acionar o Samuel. Consegue levar a melhor. Trabalha agora com o Wesley. Fazendo o passe com o Euler. Chega na dividida. O Paulo Eduardo recupera a aposta do São Raimundo. O Euler ainda tentou disputar a bola. Último toque foi do atleta do Tabozão. A bola sai pela linha lateral e agora vai receber. O atendimento, o Paulo Eduardo. O ato da partida já vai conversando com ele, vendo se vai precisar. Você conferiu aqui no replay do canal Futebol Amazonense. O momento em que o Paulo Eduardo acabou levando a pior, mas ele já segue aqui em jogo. A aposta do Tabozão tem a chance de fazer no primeiro gol. O Tabozão está em jogo. O Tabozão. O Tabozão. Olha que ele tentou. O Tabozão. A aberto o placar aqui na colina. O Tabozão 1. O Tabozão 1 do 0. Wesley. Camisa número 9. Ele que é conhecido como Wesley Gol. Fazendo jus ao apelindo. abrindo o placar para os touros da Amazônia o placar é de 1 a 0 1 a 0 para o Tabozão gol marcado pelo Wesley aproveitando a saída de bola errada ali da defensiva do São Raimundo que conseguiu tirar o zero do placar são jogados 8 minutos de jogo tenta trabalhar a equipe do São Raimundo o resultado não é nada favorável a equipe do Tufão da Colina se classifica apenas em caso de vitória instituição na equipe do São Raimundo entra o 17 Léo Léo Moura para a saída do número 8 Paulo sai o camisa 8 Paulo Eduardo que não tem mais que o resultado do lance anterior e entra o camisa de número 17 o Carlos Ronaldo a equipe do São Raimundo se o São Raimundo a situação está ruim o povo precisar da vitória para o outro lado o vídeo do Tabozão já está bem mais tranquila porque joga apenas pelo empate e vai vencendo pelo placar de mazer mas tem muito jogo pela frente você vai acompanhando tudo aqui conosco nos aproximamos da marca de 100 pessoas acompanhando aqui ao vivo a transmissão então se aproveita para deixar o seu like se tem 96 pessoas acompanhando então tem que ter 96 curtidas aqui a nossa transmissão aproveita também para compartilhar com seus amigos com seus familiares com quem você quiser tenta fazer a jogada do São Raimundo na primeira participação do Carlos Ronaldo que acabou pegando muito embaixo da bola mandando por cima da meta do goleiro Arthur chegando a marca de 104 fazemos a marca de 100 que beleza a gente agradece a todos os amigos internautas que acompanham a transmissão conosco tenta fazer a jogada a equipe do Tabozão no círculo central passe para o Gabriel Serrão entra fazendo o domínio com o camisa número 11 o Euler mas aí chega na proteção o camisa de número 3 o Pedro lateral para os touros na Amazônia vai ali o Alanda naquele pique tranquilo para fazer o arremesso o arremesso é feito faz o domínio ali o Gabriel Serrão afasta o Carlos Ronaldo bola vai ficando agora com o Iveson fazendo a inversão trabalhando na esquerda com o Júlio César faz o passe para o Samuel está marcado pressionado busca espaço mas o Luiz Gustavo está na cola é obrigado a trabalhar mais atrás Iveson faz a tabela com o Orsinei acaba perdendo a posse trabalha agora o São Raimundo a tentativa do contra-ataque avançando com o Tikuna trabalhando agora pelo lado direito com o Flávio é feito o cruzamento a bola ganha muita felicidade o companheiro de equipe não conseguiu alcançar é apenas tiro de meta favorecendo o Tabozão seja muito bem-vindo ao canal futebol amazonense a casa do futebol baré curta, compartilhe se inscreva no canal ative o sininho para ficar atento a todas as nossas transmissões esta é a semifinal do campeonato amazonense sub-16 enquanto o Tabozão vencendo pelo placar de 1 a 0 o gol de Wesley Gol aos 8 minutos lateral em favor do São Raimundo cobrado pelo Daniel bola saiu tentou o domínio Luiz Fernando acabou perdendo o controle da bola saiu pela linha lateral a posse agora é do Tabozão focando com o Pedrinho avançando dessa vez errou o passe melhor para o Luiz Gustavo tenta trabalhar com o Tikuna acabou caindo o Tikuna ele que nos últimos 2 jogos já marcou 6 gols pela equipe do São Raimundo é um dos artilheiros da competição com 8 gols marcados o lançamento é feito faz ele a proteção Patinho deixa a bola sair um tiro de meta em favor da equipe do São Raimundo e sai jogando errado a defensiva do gol recupera o Tabozão arrisca o chute a realização do Wesley acabou sendo travada pelo Pedro vai de buscar a bola para o Júlio César talvez assim ele acelera o jogo o Tufão tem pressa o Tufão vai perdendo enquanto o Tabozão está na boa está tranquilo lateral é cobrado tenta fazer a jogada de feito o Samuel mas acabou o campo para ele é tiro de meta em favor do São Raimundo trabalhando pelo lado direito tocando agora com o Luiz Fernando coloca o pé na bola traz o drible trabalha mais atrás chegando até o Carlos Ronaldo aí tocando a bola de pé em pé buscando espaço procurando a melhor jogada recupera a bola a equipe do Tabozão tentou fazer a jogada de efeito novamente o Samuel avança o São Raimundo agora com o Luiz Gustavo tentando trabalhar essa bola com o Flávio a bola acabou saindo pela linha lateral já estava pensando na parada aqui no nosso diretor lembrando que o clima está até agradável por enquanto mas certamente haverá a pausa para hidratação lateral já foi cobrado bola com o São Raimundo tentando trabalhar pelo lado esquerdo de ataque chega a defensiva do Tabozão com o Euler levando essa bola pela linha lateral o Tufão da Colina mantém a posse é feito o arremesso busca a jogada de ataque afasta o Euler do jeito que dá só acompanha a saída da bola em lateral favorecendo o São Raimundo quando é dado a pausa para hidratação as duas equipes aproveitam o momento para tomar uma água conversar com os treinadores que a Sara Franciane falando que está na torcida pelo Tabozão o Jardel Tavares falando bora Tufão o David Ames falando bora São Raimundo e a Kayla falando para cima Tabozão torcida dividida tanto torcendo em favor do Tufão da Colina quanto também para os touros da Amazônia você aproveita essa parada para você mesmo também tomar uma água hidrate-se o calor está aí não está fácil para ninguém então aproveite para tomar uma água se cuide e claro deixe o seu like aqui na nossa transmissão se você ainda não é inscrito no canal aproveita para se inscrever para ativar o sininho toda a transmissão ao vivo que ocorre aqui no canal Tufão Amazonense você será informado imediatamente além claro de compartilhar aqui a nossa transmissão com seus amigos com seus familiares com quem você bem quiser para queira acompanhar este jogo válido pela semifinal do Campeonato Amazonense 16 lembrando que é jogo único a Bozão tem a vantagem do empate por ter melhor campanha na primeira fase por enquanto vai vencendo pelo placar de 1 a 0 o gol de Wesley marcado aos 8 minutos nosso diretor aqui está mostrando aqui o primeiro lance e agora o lance do gol equipe do São Raimundo tentou sair jogando no campo de defesa acabou errando o passe aí bem na risca da grande área o Wesley gol chutou e fez 1 a 0 para a equipe do Tabozão ali o Pablo do Nicolás o Nando Diniz Marcos André a Drica Chagas galera interagindo aqui conosco chegando agora então mandando mensagem na hora de curtir compartilhar se inscrever no canal e ativar o sininho você também torna a nossa transmissão muito mais especial através das mensagens que vocês mandam então vocês vão mandando aí que a gente vai lendo ao decorrer do jogo bola vai ficando com o Carlos Ronaldo mas já recuperou o Tabozão ali pelo lado esquerdo com o Samuel a assistente marcou o lateral do Tabozão o árbitro de Maia ele havia marcado a bola em favor da equipe do São Raimundo prevalece a decisão do árbitro jogada prosseguiu e agora o lateral é do Tabozão cobrança de falta é feita corte de cabeça feito domínio a bola por parte do Tabozão o lançamento é feito a jogada segue é marcada a falta falta do camisa de números 17 Carlos Ronaldo em cima do Gabriel Serrão camisa 10 bom ali ajeitando a bola pra fazer a cobrança Tanelo Júlio César também o capitão Pedrinho por enquanto três nomes na barreira do São Raimundo tá chegando ali quarto jogador pra proteger a meta do goleiro Patinho segue segue as orientações da arbitragem agora sim tudo certo autoriza o áfrio é feita a batida na bola passa muito perto do gol essa batida do Pedrinho buscou o canto esquerdo do goleiro Patinho e quase 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 marca o segundo do Tabozão capitão da equipe do Tabozão causando perigo e que já tá no elenco do Tabozão já tem já tem um bom tempo né tá fazendo aí só participação do Sino 16 tá aqui nessa semifinal justamente com o resto da equipe quase quase mais o segundo e o Tabozão de novo tá conseguindo a jogada de ataque a próxima meia lua tenta o passo na grande área chega a defesa segue a bola com o Pedrinho trabalha mais atrás agora com o Alexandre focando curto com o Alain só que foi curto demais teve a interceptação do Joel que tentou fazer o passe pro Ticuna antes dele chegou o Arthur fez o encaixe a bola volta a ser do Tabozão 129 pessoas na live a galera acompanhando aqui com a gente sejam todos muito bem vindos ao canal futebol amazonense aproveita pra curtir a nossa transmissão tava brincando aqui mas é verdade se tem 129 assistindo tem que ter 129 curtidas aqui na nossa transmissão lateral em favor da equipe do Tabozão pelo lado esquerdo de ataque feito o arremesso reversão de lateral e o técnico da equipe o André Tabozão gosta muito da marcação mas fazer o que foi feita a cobrança errada e acabou que a equipe do São Raimundo fez a gentileza acabou cobrando errado também não por querer obviamente mas depois foi essa cobrança acabou não valendo agora sim tudo certo a posse é do São Raimundo toda a conversa do Yuri antes de fazer o lançamento e o lançamento foi preciso pro Tikuna pelo lado direito e agora sofre a falta cometida pelo Orsinei campeonato amazonense sub-16 ou seja galera até 2007 pode atuar e no caso da equipe do Tabozão o time titular todo é 2007 por exceção do Orsinei que acabou de fazer a falta ele em 2009 ou seja atleta de 14 anos é o zagueiro camisa 3 e agora o Tikuna sofreu a falta só o Raimundo tem a chance de deixar tudo igual no placar autoriza o hábito é feita a cobrança balançou a rede mas pelo lado de fora aí não altera o placar analisação direta para o gol a tentativa feita pelo camisa 10 Luiz Fernando tentou surpreender o goleiro Arthur quase e deu certo sai jogando a defensiva no Tabozão mas acabou dando a bola de graça aí o presente também foi retribuído festival de presentes um passe errado aqui um passe errado aqui o lançamento dado pro goleiro e o goleiro jogando a bola peladinha calma goleiro calma goleiro tentando jogar junto tentando fazer sua parte e é mais uma reversão de lateral duas reversões de lateral por parte da equipe do Tabozão quase que foi dada agora a reversão no São Raimundo porque o o cobrador o Abrão avançou um bocado e o Edmar mandou ele voltar ele tem inversão de jogada trabalha pelo lado direito avança o Tufão da colina entra o passe mais à frente na grande área a bola chega até o Ticuna era uma finalização difícil mas ele ainda conseguiu balançar as redes porém pelo lado de fora ouve o desvio o camisa 9 do Tufão é perigoso últimos dois jogos ele já marcou seis vezes jogo contra o Santos então jogada incrível em que ele disputa a bola com quatro jogadores e consegue marcar de carrinho é feita a cobrança do escanteio entra o desvio na área a bola fica com a defensiva do Tabozão mas sai jogando errado é feita a disputa pela bola no setor perigoso do campo o chutão para frente entra a jogada de contra-ataque quase essa bola chega para o Samuel que até fica com a posse trabalha mais atrás entra se livrar da marcação o Júlio César está pressionado pelo Flávio trabalha mais atrás com o Pedrinho e acabou derrubado o Pedrinho falta em favor da equipe do Tabozão agora cai no gramado o Gabriel Serrão substituição na equipe do São Raimundo substituição no Tufão entra o número 18 e sai o número 11 entra o número 21 e sai o número 7 o São Raimundo fez mais duas substituições entra o Cauã 18 no lugar do 11 Flávio e entra o 21 Carlos Alexandre no lugar do camisa de número 7 o Joel já são três substituições parte do Tufão da colina só no primeiro tempo autoriza o hábito é feita a cobrança da falta bate na barreira mais especificamente Luiz Fernando já tenta fazer a sua primeira jogada do Cauã trabalhando com Carlos Ronaldo deixando agora com Luiz Fernando tenta fazer a inversão acionando Carlos Alexandre a sua primeira participação no jogo recebendo a bola pelo lado esquerdo tem ali um carrinho na bola Carlos Alexandre não gostou muito dessa chegada do Euler agora teve cartão vermelho deu cartão vermelho para o camisa de número 11 o Euler e o camisa de número 21 o Carlos Alexandre aqui o nosso diretor Bruno Lopes já vai mostrar aqui o replay a participação relâmpago do Carlos Alexandre acabou de entrar já foi expulso e levou o Euler junto o Euler camisa 11 da equipe do Tabozão agora as duas equipes atuando apenas com 10 atletas feita a batida na bola tenta desviar a defesa gol gol do São Raimundo do São Raimundo Luiz Fernando camisa número 10 aproveitando a falha da defesa tentou afastar o perigo da área e acabou dando um presentaço para o Luiz Fernando que só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede do goleiro atuque não podia fazer coisa alguma além de aceitar o placar agora é de um para o Tabozão um para o São Raimundo e lá vai o Ticuna na grande área tentando fazer a sua jogada de ataque chega a defesa com o Orcinei tira o perigo dali agora falta em favor do Tufão da Colina alta cometida pelo Gabriel Serrão camisa 10 no jogo ganha em drama ganha em emoção e ganha também o público que acompanha a nossa transmissão acompanhando os gols e agora cartão amarelo para o Gabriel Serrão camisa de número 10 da equipe do Tabozão também marcar aqui os cartões vermelhos no meu caderno para não esquecer aqui o meu aqui o Carlos Alexandre pronto marcar aqui no meu caderno agora vai receber do atendimento ali o atleta da equipe do Tabozão logo logo vai ter a cobrança de falta em favor a falta em favor da equipe do São Raimundo e se tem gol tem agitação na live tem a galera mandando que sai tem a galera comemorando tem a galera incomodada tem a interação aqui no canal o canal futebol seja muito bem-vindo aproveita que estamos aqui na marca de 142 pessoas assistindo para você curtir aqui o vídeo para deixar o seu like rapidinho custa dois segundos apertar o botão acabou já era tudo certo se apoia demais o nosso canal com o seu like é feita a batida na bola mandando para a área o toque de cabeça essa passou perto o Arthur não teve como reagir a cabeçada fez apenas o golpe de vista na tentativa do camisa de número 3 o Pedro dando fazer o segundo que seria um gol admirado do São Raimundo já foi marcada ali a infração realmente agora o árbitro acompanhou a marcação ali do assistente foi marcada um impedimento o Bricachaga vamos embora lá São Raimundo a Caila vamos o Pedrinho ali o Juan falando ali vamos São Raimundo ali a tropa do Alex deixando também a sorrisada ali a Claudineia primeiro vamos Fernando o que continua porque ela vai o São Raimundo arriscando o chute a tentativa que teve um desvio teve ali a batida na bola do Carlos Ronaldo arriscou o chute tive a impressão de que a bola tinha desviado em escanteio mas a arbitragem deu apenas o tiro de meta feita ali a dividida a posse segue com o São Raimundo com a cara de um lembrando que com esse resultado o Tabozão segue avançando a grande final do segundo 16 por tempo da campanha na primeira fase a galera que está chegando agora no live pode não saber então a gente já vai explicando ao amigo internauta lembrando que no segundo 16 são dois tempos de 35 minutos ou seja são apenas 3 minutos para o final deste primeiro tempo além claro dos acréscimos que certamente haverá já que teve a pausa para hidratação ali o Cristian Araújo falando do mundo comemorando ali com o clássico pega ali o exclamação palavrão e é o São Raimundo que está com a posse a disputa ali do Abraão com o Alan e levou a melhor dentro o lançamento Luiz Fernando autor do gol só que essa bola vai tranquila tranquila até o Arthur quase que ele fez o domínio não vou deixar a bola sair a posse é minha atira de meta bem melhor sair jogando com o tiro de meta do que fora da área uma fogueira danada trabalhando pelo lado esquerdo vai avançando a equipe do Tabozão trabalhando agora no meio com o Pedrinho capitão da equipe lançamento é feito com Wesley Go tentou fazer o domínio só que a bola escapou do controle dele chegou na boa para o Pati vai trabalhando a bola o São Raimundo este é Carlos Ronaldo dando o passe na fogueira acabou errando e agora o lançamento do Samuel foi muito forte não teve como o Wesley Go chegar nela sair pela linha de fundo é tiro de meta a bola é cedo o São Raimundo primeiro tempo já está daquele jeito a emoção é mil imagina como é que não vai ser no segundo tempo é, tem emoção ainda daqui o mundo a Vale do São Raimundo tentando a bola com o Carlos Ronaldo tentando trabalhar pelo lado direito é, feita a disputa pela bola consegue levar a melhor a equipe do Tabozão apenas tiro de meta último toque foi do Daniel então levou a melhor para o Júnior César agora o Edmar vai conversar de alguma coisa colocar uma ideia ali com o jogador do Tabozão não faça isso não faça aquilo senão você vai levar cartão campeonato mais ou menos em 2016 sempre lembra categoria de bairro que é uma questão educacional e uma muito pela questão da conversa voltar a levar a boa de jogo não à toa expulsou os dois atletas o Júnior César não quer deixar o clima ter se não tinha necessidade então acabou expulsando de futebol informa teremos três minutos de acréscimo então vamos até a marca de 38 minutos neste primeiro tempo aqui o Juan está está falando para colocar o Joel o Joel tem um Joel aqui no São Raimundo que é o Camisa 7 ele já saiu colocou o Joel o Escofato a galera tem os apelidos legais aqui tem o São Raimundo tem o Tipuna tem o Cachaça e a galera capricha nos apelidos aqui na base é bastante divertido vai avançando a equipe do São Raimundo só que a bola já foi recuperada pelo Tabozão a disputa do Iveson a bola foi até o Pedrinho trabalhando mais à frente vamos ver quem vai chegar primeiro chegou o Patinho chegou o Patinho fez o encaixe e sai jogando com o 4 Yuri por enquanto o placar é de 1 a 1 por enquanto o Tabozão vai avançando para o grande final da competição é o Amazonense sub-16 semifinal jogo único ao São Raimundo só interessa a vitória ele vai trabalhando a bola com o Cauã pelo lado esquerdo tenta fazer uma graça para cima ali do Gabriel Serrão conseguiu pelo menos ficar com o lateral pelo lado esquerdo de ataque favorecendo o Tufão da Colina ali o Juan falando que é o cachorrinho rapaz a resenha está boa não dá para saber o que é brincadeira o que é verdade vocês se entendam depois do jogo está com uma ideia se classificar então melhor ainda tudo vira festa em todo caso vai avançando a equipe do São Raimundo pelo lado esquerdo mas antes o Abraão chegasse veio a defesa e cortou vai trabalhando do São Raimundo tentando a jogada com o Carlos Ronaldo mensagem do Marcos André agora o cartão amarelo o auxiliado do São Raimundo acabou levando o cartão membro da comissão técnica agora faz aquela pressão o bate-parma cartão amarelo para a equipe do São Raimundo do auxiliar técnico o auxiliar técnico formado aqui o futebol de base ele junta a parte do Thiago Durante eita bola deu uma clicada no gramado quase que enganou ali o Pedro e segue trabalhando a equipe do São Raimundo com o Yuri no círculo central está na boa está tranquilo ninguém avança para marcar então ele faz o lançamento leva melhor o Orsinei desvio de cabeça disputada ali um pouco à frente do círculo central dentro do Minuticuna gastando pouco tempo de jogo quando é decretado o final de primeiro tempo a Bozão 1 São Raimundo 1 final de primeiro tempo pelo Wesley Gol e o gol do São Raimundo foi marcado pelo Luiz Fernando São 171 pessoas assistindo a live do canal futebol amazonense que beleza sejam todos muito bem vindos aqui quem fala é o DJ ao meu lado o diretor Bruno Lopes fazendo a filmagem ele é Dirson Tomás e você aproveita e encerrou o primeiro tempo para curtir o nosso vídeo se tem 171 assistindo é para ter 171 curtidos aqui muito obrigado já agradeço desde já a todos vocês por isso além claro de compartilhar a transmissão e principalmente é claro se inscrevendo aqui no canal o Tino Gol Amazonense que estamos 1 aos 15k e quem sabe a gente bate essa meta de inscritos antes do fim de 2023 até porque o número foi interminável chegamos agora no dia 32 e o número olha isso o salário teve que durar 799 dias tão grande que foi o número mas é isso aí é aqui essa transmissão do campeonato Amazonense 16 jogo único aqui no estádio da Colina enquanto o placar é de 1 a 1 viu Léo falando parabéns pela filmagem a gente agradece a gente agradece a Léo Aderson que está aqui na cabine de imprensa da Colina fazendo a filmagem e principalmente ao diretor também Bruno Lopes que é quem fica responsável para a questão do replay para levar até você todos os lances mais emocionantes e também aqueles que deixam você em dúvida tocou, não tocou não precisa voltar o vídeo nem nada para isso que a gente tem Amazonas e RB do Norte já podem tecer para os festiários Muita mensagem aqui na nossa transmissão você vai aproveitar aqui também para mandar sua mensagem dizer para que você está torcendo está torcendo para o Tabozão está torcendo para o São Raimundo quanto que você acha que vai ser esse jogo até porque tem todo segundo tempo pela frente você acompanha tudo aqui conosco no canal futebol amazonense a casa do futebol baré boxe falando isso jogo de volta não na verdade é jogo único e a equipe do Tabozão tem a vantagem do empate por ter melhor campanha na primeira fase boa tarde aqui para a redenção alô para a redenção alô para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa transmissão você que está acompanhando ao vivo para você que vai acompanhar depois seis horas sete horas meia noite você jogador que depois vai querer ver os seus gols ver suas jogadas também olá seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal por isso que a gente fala bom dia boa tarde boa noite porque você pode até não estar assistindo ao vivo mas em algum momento você vai assistir então você já pode se sentir para lá de bem-vindo aqui na live do canal futebol amazonense aqui a Mara Silva falando sucesso ao meu sobrinho Euler aliado de Cachaga falando que está torcendo aqui o Zé falando que temos bons jogadores de base falta de investimento ali o Marcos André falando que esse número dois aí passou comigo no jogo da fase de grupos duas assistências só em cima dos caras galera aqui também está mandando suas mensagens de apoio também está naquela resenha naquela atiração de sarro tudo isso faz parte as duas equipes vão fazendo aqui o aquecimento aqui com os seus atletas considerados reservas na partida de hoje e você vai conferindo aqui os melhores momentos deste primeiro tempo de até então Tabozão 1 São Raimundo 1 lembrando que tanto o São Raimundo quanto o Tabozão tiveram um atleta expulso durante o primeiro tempo a expulsão do Euler camisão antes do Tabozão e o camisa de número 21 o Carlos Alexandre da equipe do São Raimundo quando o Euler deu o carrinho para jogar a bola para escanteio eles acabaram se estranhando depois e ambos foram expulsos o detalhe é que esse lance originou o gol do São Raimundo porque a bola foi para escanteio e na cobrança não quer saber de confusão o Áfrio o Edmar já mandou logo embora resolvam seus problemas depois aqui no campo não e aí houve a cobrança do escanteio a defesa não conseguiu afastar pelo contrário acabou dando presente ali para o Luiz Fernando de frente para o gol pequena área aí não tem o que fazer é chutar e deixar tudo igual no placar aqui a Adri falando que ela é mãe do jogador que foi o Abraão Ferreira o Abraão que é o camisa de número 6 do São Raimundo lateral esquerdo o boxe falando que o seguinte tempo vai dar só tabozão galera dando ali aquele apoio moral tentando jogar quem não pode vir até o estádio da colina apoia como pode no caso a galera que acompanha aqui a live apoia deixando aqui a sua mensagem postando ali de casa acompanhando ali no conforto não acionada no ventilador tomando uma água uma cerveja seja lá como for aproveite e dar forma que você achar melhor assistindo ali no seu tablet no seu smartphone no seu notebook em casa eu tenho que assistir tudo no meu celular porque no a TV fica para um no notebook fica para outro então me resta assistindo o celular vou aproveitar também esse intervalo aqui rapidinho para comprar uma água daqui a pouco eu estou de volta e aí eu estou de volta Pronto, já nem precisei descer para comprar uma água Já me trouxeram aqui, está muito bom esse canal O trio de arbitragem já está voltando Aqui para o centro do gramado A bola vai voltar a rolar dentro de alguns instantes E a gente fica atento aqui para saber se vai haver mais substituições Só o São Raimundo já fez três Vendo que entrou o Jonathan, camisa de menu 14 ali na equipe do Tabozão Daqui a pouco deve iniciar quem saiu porque inicia o segundo tempo Vamos para os 35 minutos finais de jogo entre Tabozão e São Raimundo Por enquanto o placar é de 1 a 1 neste que é o Campeonato Amazonense Sub-16 Fase semifinal Agora tenta finalizar a ação, mandando para fora o camisa de número 10 do Gabriel Serrão Substituição no Tabozão, intervalo de jogo Entrou o número 14, saiu o número 15 Tentando entender aqui o que falaram no alto-falante Não, entrou o 14, parece que saiu o 15 Daqui a pouco eu vou verificar Vai trabalhando ali o Jonathan Chega o Pedrinho, manda a bola pela linha lateral A braçadeira dele até saiu do braço Foi para tirar para dali Seu lateral cobrado em favor da equipe do São Raimundo aqui pelo lado direito O que eu sei de Xavier falando é que o 10 do São Raimundo tem qualidade É dando aquela moral para o Luiz Fernando E lá vai o São Raimundo Cruzamento do Daniel Resil de cabeça da defensiva do Tabozão A bola vai ficando com o Luiz Gustavo Deixando agora pelo lado esquerdo Voltando com o Luiz Gustavo Tenta o cruzamento Afastou ali o Alexandre Com estilo ali, fez do jeito que deu Toda uma arte para conseguir evitar o perigo E deu certo, a bola vai ali com o Jonathan Tentando o passe A bola chega até o Wesley Gol Tentando ali o passe por elevação Trabalhando com o Samuel Tenta a seguida da marcação do Luiz Gustavo Conseguiu, vai avançando Tenta entrar na grande área Chega, chega a defensiva do São Raimundo E afasta da Liga Acho que acredito O Samuel estava confiante Viu que já tinha passado por um O que custava passar por dois mais dois Quase conseguiu Mas no único chutão para frente A bola saiu ali da posse Galera gritando ali O jogo é para frente Ah, mas o palavrão sempre sai bonito na live É incrível isso A gente tem um microfone aqui do lado de fora Para captar o que a torcida diz Aí o enxergamento sai que é uma beleza É Só para confirmar mesmo De fato, quem saiu foi o camisa de número 15 O Wilson Na escalação original que a gente pegou Que foi passada para a gente Ele não estava nem comestulado Ele acabou atuando comestulado Mas foi substituído no intervalo Vai trabalhando a equipe do São Raimundo A bola chega até o Ticuna Asa do domínio O giro Só que a falta O Branco sai de falta em favor Da equipe do São Raimundo Quem está ali na batida da bola É o 3, o Pedro E o 10, o Luiz Fernando Para o São Raimundo Só interessa a vitória Alta Bozão O empate basta Para chegar até a grande final Autoriza o A Tanto marcar Segundo gol Tentou bater alto Para surpreender o goleiro Essa bola Viajou sem perigo Melhor para o goleiro Arthur Tiro de meta Aparecendo a equipe do Tabozão Está ganhando alguns segundos Nessa cobrança de tiro de meta Toque de cabeça Vai para a disputa o Ticuna Leva melhor o Alexandre Não tão melhor assim Porque essa bola vai saindo ali Pela linha de fundo Em escanteio Escanteio em favor da equipe do São Raimundo Na cobrança do Daniel Chegamos na marca dos 5 minutos Do segundo tempo Ali o Luiz Cadimiel Falando furacão Galera interagindo Mandando mensagem Evita a cobrança do escanteio Tenta apostar Na defensiva do Tabozão Vai ali para a disputa de cabeça Leva melhor o Jonathan Que recebe a bola Vai avançando Trabalha mais à frente Tem a chance de fazer o segundo gol Mas no tempo certo O Yuri dá o carrinho E tira a bola do Samuel Tempo de bola perfeito O zagueiro do Tufão Mas segue atacando a equipe do Tabozão Tentou chutar do jeito que deu o Jonathan Quase que vira um passo Da bola Chegou antes Ah o goleiro Patinho Que manda o chutão para frente Tentando acionar o Luiz Fernando Recupera o São Raimundo Trabalha pelo lado esquerdo Antônio Silva falando parabéns pela transmissão Valeu galera Agora tenta o lançamento ali para o Tifono Que gesticou alguma coisa Mas a posse de bola É do goleiro Arthur E a clara vitória Bora Tabozão Mensagem da Raíssa Pimentel também Todo mundo interagindo com a gente Sejam todos bem vindos ao canal Futebol Amazonense A casa do futebol baré Deixe seu like Curta aqui a nossa transmissão Se inscreva no canal Vamos aos 15k Vamos conseguir esses 15 vídeos Antes do W2023 Falta só 500 O diretor Só 500 Vai trabalhando a equipe do São Raimundo Vai tentar o lançamento Daí não Vai avançando Tem espaço Não tem por que se afobar E acaba deixando o passe Melhor para o Tabozão Trabalhando com o Jonathan O Jonathan agora deu presente Acabou fazendo o lançamento errado É e agora foi a vez do Pedro Dar o presente Deu o passe Ali no ponto futuro Só que foi com muita força Saiu pela linha lateral A posse do Tabozão Trabalha defensiva com o Alexandre Deixando com o Pedrinho Tenta fazer o lançamento De capitão para capitão A bola fica agora com o Jonathan Trabalha no círculo central Com o Pedrinho Tenta o novo lançamento De novo de capitão para capitão Do Pedrinho para o Yuri Lá vai o São Raimundo Pelo lado esquerdo O São Raimundo luta pela virada Luta por sua classificação Bola com o Tipuna Arrisca de longe A bola bate no Alexandre Segue a posse com o São Raimundo Agora com o Luiz Fernando Arriscando de longe Batendo no próprio companheiro de equipe Que é o Carlos Ronaldo Tenta sair jogando na boa O Alan acabou errando o passe Recupera o Luiz Fernando Trabalha o São Raimundo Gira Olha para quem vai passar Toca de calcanhar Faz o cruzamento Porta defensiva do Tabozão Vai ali para a disputa O Wesley Tentou ganhar no corpo ali na raça Ali o Luciano Leandro deixando um elogio e uma cornetada básica Que bela transmissão Mas os times não estão ajudando Que isso Primeiro tempo Teve dois gols Para agitar Teve Um cartão vermelho para cada lado Um gol para cada lado O cara no segundo tempo O cara no segundo tempo está meio derrubado Mas tem jogo pela frente Tenta fazer o lançamento ali pelo lado direito Acionando o Samuel Marcado pelo Luiz Gustavo Ainda faz a ginga Um drible Vai para um lado Vai para o outro Consegue levar a melhor Faz o cruzamento Vai o patinho Faz a defesa Junte para fora A chance foi muito clara de gol Você confere no replay Toda jogada trabalhada pelo Samuel Se livrando do Luiz Gustavo Mas na hora de finalizar Bateu muito embaixo da bola O camisa 10 O Gabriel Serrão E agora Aqui a informação do nosso amigo Estou dizendo que o Samuel O camisa número 7 do Tabozão Está pedindo para sair Depois dessa grande jogada Mas que não foi a puta Pelo Gabriel Serrão Avança a equipe do São Raimundo A bola na meia lua Com o Tipuna Até a dividida Segunda de traje Tudo normal Tudo tranquilo Tudo na boa O lançamento foi feito para o Wesley Eee Que isso Que fogueira danada Patinho sai jogando O Wesley Gol Veio na gana Para roubar a bola Foi forçada Que aí o chutão Saiu mascado Saiu pela linha lateral Aposta E vai sem nenhuma pressa Para fazer a cobrança Crupera o São Raimundo Vai avançando pelo lado esquerdo Vai descendo em diagonal Vai avançando o São Raimundo Tem opção Mas aí também Aí colega Aí Luiz Gustavo Aí complica Substituição no Tabozão Entra o número 13 Sai o número 7 Sai o Samuel Eu entendi que vai entrar o 13 Que é o Davi Ferreira Cai mais Cai mais Cai mais aí Substituição no Tabozão Entra o número 16 Sai o número 100 Parece que vai entrar o Samuel Rafael No lugar do Júlio César A gente vai confirmar aqui Esperar aqui pela saída Aí tá dizendo Não, não sou eu Não sou eu É o outro Entra o outro O Júlio César está inconformado Não sou eu Não sou eu não Entrou o 16 e o 13 Entrou o 16 e o 13 É, em todo caso Entrou o Davi Ferreira E o Samuel Rafael Entrou o 13 Davi Ferreira Entrou o 16 Samuel Rafael Saiu aparentemente o 7 O Samuel parece que saiu o 10 Que estava ali caído Estirado do gramado Feito a cobrança do escanteio A bola fica ali Para o Carlos Ronaldo Mas ele não consegue chutar A corta defensiva ali Para o Jonathan E já vai fazendo ali O Davi Ferreira A sua primeira participação Do jogo Trabalhando com o Pedrinho Aqui estão perguntando Cadê o Flavinho Do São Raimundo Ele foi substituído Ele foi substituído Aqui ainda no primeiro tempo É feito o lançamento A bola chega até a grande área Substituição na equipe Do São Raimundo Três substituições Do São Raimundo Agora que o Maratão Vai ter que Vai virar um pouquinho aqui Saiu o 18 Entrou o 20 Entrou o 20 Entrou o 20 Entrou o 20 No lugar do Daniel Entra o Maxwell Entra o Maxwell No lugar do Paulo E fica no 2 também E entra o Gabriel 16 Sai o Abraão Camisa 6 Foram 6 substituições E acabaram as substituições Do São Raimundo Lembrando que na base São 6 substituições Então o São Raimundo Já gastou tudo que pode Tenta fazer a jogada A equipe do São Raimundo Consegue fazer o passe O Yuri Trabalhando Com o Camisa do 20 O Maxwell Já fazendo a sua primeira Participação do jogo Então a balada de bola Avança ali o Samuel Rafael Entra o passe Ainda mais na esquerda Ah! Esfoge do controle Do Jonathan O Cristiano Araújo Está revoltado Com as substituições Do São Raimundo Que foram feitas Ainda no primeiro tempo Galera vai Dando apoio Mas também Pequena bronca Vai avançando o São Raimundo Tentando que eu sou jogada Pelo meio Chega o Alan Tirando o perigo Do jeito que dá Lembrando que esse resultado Dá a classificação Alta Bozão Nos aproximamos Da marca De 15 minutos E tem 172 pessoas Acompanhando A nossa transmissão Que beleza Sejam todos Muito bem vindos Você aproveita A pausa Para hidratação Para curtir E deixar o seu like É só isso que a gente pede Que você curta aqui A nossa transmissão E também se inscreva Aqui no canal O canal de Para fazer Se acaso A gente bombareia Você confere aqui Os gols Que já saíram No jogo O primeiro gol Da partida Foi marcado Pelo Wesley Gol Camisa de número 9 Da equipe Do Tabozão Abrindo o placar Na comemoração Do camisa de número 9 Da equipe Do Tabozão Aí a batida na bola Com o perigo Que foi feito Pelo Pedrinho Quase marcando E agora o gol Da equipe do São Raimundo Na cobrança de escanteio A defesa tentou afastar Acabou ajeitando Para o Luiz Fernando Deixar tudo igual Enquanto o placar É de 1 a 1 Estes foram os gols Do jogo E lembrando que Ambas as equipes Tiveram um atleta expulso No primeiro tempo Cartão vermelho para o Euler Em jogada com O Davi Caldeira Está desesperado Aqui Manda um alô Para o Rúbido Manda essa mensagem Quatro vezes O alô Já está mandado Está tudo certo Está tudo tranquilo Tem uma gente demorou Para vir aqui Mas já vi Olha o Fagner Quer que o Rafael Entre em campo O primeiro da equipe Do Tamosão O primeiro que titular Hoje é o Arthur Camisa 12 O Rafael veste A camisa primeiro 1 Olha a Samara Sousa Falando Bora Wesley Galera mandando Muita mensagem Aqui na transmissão Chegou a bater 182 Sejam todos bem-vindos Já tem jogo Pela frente Tem jogo pela frente Na base Esses 35 minutos Devoram Uma eternidade Senhoras e senhores Tenta sair jogando A defensiva Do Tabozão A bola fica com o Jonathan Tentando trabalhar Na direita Com o Davi Ferreira Vamos ver se ele vai chegar Não, não, não Chegou o primeiro Yuri Olha uma bela partida O capitão da equipe Do São Rebundo Trabalhando agora Com o Carlos Ronaldo Tentou deixar mais a frente Acabou Errando o passe Tentou o domínio Yuri Agora o capitão Se complicou A bola fica com o Wesley Gol Tentando fazer o tribo Para cima do Pedro Não consegue Recupera o São Rebundo Passa do Carlos Ronaldo Trabalhando agora Com o Luiz Gustavo Avançando Tentou trabalhar No meio Eita Dois escorregaram Que beleza Recupera o São Rebundo Faz o passe Por elevação Luiz Fernando Tentando trabalhar Corta com o Ticuna Corta a defesa Do Tabozão E esse corte Vira a possibilidade De contra-ataque Mas chega o Yuri Corta de cabeça A bola vai ficando Com o Pedro Pedro perde Na disputa de bola Tudo normal Tudo legal A bola chega Tentando o Davi Ferreira Vai ter a chance De fazer o segundo gol Arriscando o chute Passando perto da meta A finalização Do Davi Ferreira De endereço Teve desvios Pelo caminho E com isso É escanteio Para o Tabozão Quase, quase, quase O segundo Dos todos da Amazônia Enquanto o placar De 1 a 1 Vai ser assim Vai ser com emoção Porque ambas as equipes Vão ficar com possibilidades De classificação É feita de abatida Na bola Quase foi gol olímpico Pegou um efeito danado Essa bola Surpreendeu até O companheiro de equipe Que tentou Completar para o gol Quase Aí trabalhando O São Raimundo Tentando fazer o passe Na ponta direita Acionando o Maxwell Trabalhando Com o Vitor Riquelme Uma Duas vezes Por duas vezes Corta o Tabozão Tenta recuperar O próprio Vitor Riquelme Passe do Jonathan Chegamos a marca De 20 minutos Este é Davi Ferreira Camisa 13 Do Tabozão Trabalhando Pelo lado direito De ataque Deixando agora Com o Júlio César Trabalhando agora Com o Pedrinho Fazendo a inversão De jogada Acionando o camisinho Do cartão do Jonathan Tenta fazer o drible Trabalha no meio Pedrinho Fez o corte Para cima do Vitor Riquelme Arrisca agora O lançamento De graça De graça De graça Ao goleiro Patinho Que sai jogando Com as mãos Trabalhando pelo lado esquerdo Tem muito jogo Pela frente O São Raimundo Busca a virada Busca a vitória Busca a classificação Enquanto o Tabozão Precisa apenas Desse empate Precisa apenas Segurar esse 1x1 Que consegue avançar A grande final Do campeonato abazolense Sub-16 Vem a dividida Ela sai pela linha lateral Bola vai sendo trabalhada Pelo São Raimundo Pelo lado esquerdo Tem o cruzamento Corte de cabeça Do Alexandre E agora é o contra-ataque Avança em condição legal É a chance do segundo Dribla o goleiro Ajeita o corpo Busca espaço Acabou travado Pelo Pedro O Wesley Gol Tinha tudo Pra fazer o segundo Se complicou inteiro Na jogada Quando parecia Que ficaria mais fácil Quando ele se livrou Do goleiro Foi quando Ele perdeu A noção ali Do espaço Para a finalização Do gol Você confere no replay Se livrou Do goleiro Dominou Ajeitou o corpo Meu amigo No que ele ajeitou Foi o suficiente Para o Pedro Tirar o perigo dali E depois O Wesley Acabou Fazendo a falta Levou o cartão amarelo Trabalha o São Raimundo É feito o cruzamento A bola fica viva Ainda na área O Tikuna Vai atrás dela Só que quem está Com a posse É o Pedrinho Avançando pelo lado esquerdo Ganhando no corpo Aparentemente Está marcado a falta Lá atrás Aí o Tikuna Levando a torcida A loucura Aí em todo caso Já foi marcado A Berta perguntando Aqui O jogo do Amazonas Se vai passar aqui Não O jogo do Amazonas Não vai passar aqui Com a gente O jogo do Amazonas É de responsabilidade Do Amazonas Que É o que tudo indica Vai fazer a transmissão Ali no seu canal Aí vocês acompanham O jogo Na onça-pintada Recém-promovida A 100k Do campeonato brasileiro De 24 A galera do TV Onça Lembrando que eles jogam Contra A equipe do RB do Norte Conseguiu a classificação Para a fase semifinal Estes são Os jogos Aqui Dessa terça-feira Do sub-16 Do estádio da Colinha Ligamos aqui Na marca De 191 Pessoas Acompanhando Que beleza Obrigado a todos Que estão aqui Com a gente Aproveita aqui Que o jogo Está parado Para o atendimento Do camisa de número Parece ser o 5 Ali o Pedrinho Exatamente O 5 Pedrinho Do Tabozão Para curtir Aqui a nossa transmissão Deixa o seu like O seu like Fortalece demais Aqui o nosso canal Além claro De se inscrever Aqui no canal Fibou Amazonense A casa do Futebol Baré Para ficar atento As próximas transmissões A gente já começou A 16 Em sub-14 Amanhã Se procurarem A gente vai A gente vai ver Como é que vai ser Isso é o problema Do nosso diretor Ele que é o homem Dos contatos Com a barra É O problema é contigo mesmo É Está correndo É Está brincando Diretor Quando chega lá Vai 10 de 99 Olha aí A galera acompanhando Em peso Aqui a transmissão Do canal Futebol Amazonense Até porque o jogo Já está perto do fim A farsa defensiva Do São Raimundo A bola fica Com o Vitor Riquelme Tentou sair jogando E acabou terminando Na bola Cartão amarelo Para o Vitor Riquelme O Ederson O Ederson Tem que ser Corvado Com o regulamento Do campeonato É Os clubes Não podem Com isso aí É Feita a batida Na bola Corte de cabeça Isso que é teio É a terceira vez De capitão Para capitão O Pedro Riquelme Bateu a bola E o Yuri foi lá E cortou Pela linha de fundo Isso que é teio Resenha está boa Aqui no chat Do canal Futebol Amazonês Galera da apoio Daquela cornetada É divertido De acompanhar Mas tem que prestar Atenção no jogo Porque o Tabozão Taca a bola Cruzamento do Pedrinho A bola bate No Vitor Riquelme É o novo escanteio É o melhor dos mundos Para a equipe Do Tabozão Pois são 25 minutos No sub-16 Se jogam 35 minutos Além dos acréscimos A gente vai cortar Isso aqui Do DVD Depois Porque Esse escanteio Vinha Nossa Senhora Não foi lá Muito bem batido Foi direto Pela linha de fundo Melhor para a equipe Do Sol Rebundo Trabalhando agora Com o Luiz Fernando Vinha Agora Desentendimento Ali O Ticuna Ia para a bola Só que Quem acabou Indo foi o Gabriel E aí Um tiro no outro Melhor para a equipe Do Tabozão Que está com a posse Trabalhando agora Com o Wesley Golo Fechando com o Pedrinho Marcado Pressionado pelo Ticuna Já está vindo ajudar Aqui na defesa Ticuna Saída pelo lado esquerdo Conseguiu Entra o drible Para cima do Pedro O cruzamento é feito Tentou emendar Uma bicicleta Do jeito que deu Mas não conseguiu A bola fica agora Com o Ruri Afastando o perigo Colocando o Luiz Fernando Para correr E ele correu mesmo Deu o senhor Pique Terminou e dividida E está tudo valendo Não está valendo não Luiz Fernando até caiu agora No gramado Que ele deu o senhor Pique Para conseguir Chegar E dividir Com o Falando Chegando na marca Quase 27 E batendo 203 Amigos internautas Acompanhando 203 pessoas Acompanhando Ao vivo Aqui o jogo Sejam todos bem-vindos Vamos aos 15 mil inscritos Se tem 203 assistindo Tem que ter 203 likes Meu Deus Deixa o seu like aí Deixa o seu curtinho Isso apanha demais Aqui o canal Futebol Amazonês Vai trabalhando o Tabozão Deixando ali a bola Com o Camila Seis O Júlio César Passamento feito pelo Alain Domínio de peito Do Davi Ferreira Tenta se livrar Da marcação Acabou Dando a bola De volta Para o São Raimundo Que vai trabalhando Com o Carlos Ronaldo Deixando ali na esquerda Avança ele Mas Gustavo Foi marcada alguma coisa Ainda não deu para entender Direito o que foi Cuidado Com o cartão amarelo Com o jogador do São Raimundo Ali pelo lado Esquerdo Ali conversando Conferindo alguma coisa Nos cartões Ele levou o cartão amarelo Por voltar A campo Sem autorização Do árbitro Aí Essa É a primeira vez Que eu narro Com algo assim Acontecendo Não vou dizer que já aconteceu Três vezes Mas é a primeira vez Que eu narrei E vi isso acontecer Vai trabalhando A equipe Do São Raimundo Chegando Até o Luiz Fernando Focando com o Vitor Riquelme Na meia lua Deixando para o Pedro Na grande área Ele ali Uma dividida Colocou a mão no rosto Joga pela linha lateral Em todo caso O cartão amarelo Foi o Luiz Fernando Ele que voltou A campo Sem autorização 4 E acabou levando o cartão amarelo É uma dividida E tanto ali na grande área Em cima do Pedro Mas lá atrás Já foi cobrado E é o próprio Pedro Que está com a bola Pelo lado direito Fazendo o cruzamento É o zagueiro Fazendo o cruzamento Substituição Na equipe Do Tabasão Esporte Clube Entra o número 25 Sai o número 13 Sai o 25 Então entra o Nicolas Que é o número 25 E sai o 13 O Davi Ferreira Que tinha entrado No segundo tempo E já saiu Só não fez participação Tão especial Quanto a do Carlos Alexandre O 21 Do São Raimundo Que só jogou 15 segundos Saiu jogando no perigo Quase perde a bola No próprio campo de defesa E a galera Está achando Estregar o gol Não pode Aí não pode Complica Vai avançando A equipe do Tabasão Com o Jonathan Tentando fazer o drible Invadindo a grande área Rapaz o Carlos Ronaldo Não está deixando ele respirar Pelo Fazer esquema de ataque É feito agora o chute Sem perigo Apenas Tiro de meta Favorecendo o patinho Chegamos na marca De 30 minutos No sub-16 Vamos até os 35 Alenclado dos acréscimos O placar é de 1 a 1 Gol do Wesley Gol do Tabozão Gol do Luiz Fernando O São Raimundo O São Raimundo Dentro da construção Jogada de ataques Porque este resultado Dá a classificação Ao Tabozão Por ter melhor campanha Na primeira fase A semifinal É jogo único Então ainda não é volta É jogo único Olha o lado da dupla Aqui no estágio da colina Ele está batida na bola Dentro da dividida Ai Essa não veio Essa não veio A falta do Eu assinei A dividida ali Eu tive até a impressão De que quando ele levanta Ele até acerta O rosto do Mas em todo caso A falta foi bem marcada Vai João Vai João Vai João Acerta essa aí João Acerta essa João São três homens Na barreira Do Tabozão Quem vai fazer a cobrança É o 25 Vitor Riquelme Será que ele vai bater Olha lá Riquelme Autoriza o árbitro Bate para o gol Linda pelo lado esquerdo Ele aplicou bem A força na bola O problema é que Faltou só calibrar A direção Melhor para a equipe Do Tabozão Chegando na marca De 216 Amigos e internautas Acompanhando ao vivo Aproveite para curtir Para deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Vem aqui As nossas transições Do canal Futebol Amazonense A casa do futebol Bola sendo disputada Pela equipe O Tabozão Levando a melhor Fazendo o passe Para o Wesley Dominando ali perto Da grande era Tentando um chute Defende o patinho Sensacional O Wesley O Wesley conseguiu Tocar na bola Levou para a grande era Na hora de chutar O patinho Dani Deu um Lá futsal Deu um Fé De forma elástica Salta daqui Do mão Futa com a bola Avançando com o Pedro Deixando o marcador No chão Já está na grande área Toca ali para o meio Conte e pula Faz o giro Mantém a posse Arrisca o chute Gol Carlos Ronaldo Camisa Número 17 A jogada Trabalhada Com o Camisa Três o Pedro Ele tocou para o Ticluna Fez a proteção Para o corpo A bola acabou Manda até a meia lua Para o Camisa 17 Carlos Ronaldo Bater Colocado Sem chance De defesa Para o Arthur Dois a um Para o São Raimundo Quanto tempo de jogo Vira que vira O São Raimundo Placar No estádio da Colina Tu faltam dois Trinta e três minutos Pelagul Esse é o campeonato Amazonense de futebol E tudo de vocês Uma realização Federação Amazonense de futebol Apoio Governo Foi tão bonito Que até a Galera da federação Estou empolgando Falando Vira que vira E galera Calma aí Vocês estão organizando o jogo Vocês não podem empolgar não Calma aí Peguem leve Vai a equipe O Tabozão Trabalhando a bola Com o Daniel Robada de bola Do São Raimundo Avançando Com o Luiz Fernando Com esse resultado O São Raimundo Vai conseguindo a classificação Trabalhando a bola Pelo lado esquerdo Tentando fazer o drible Para cima do Pedrinho E aí Ali o carrinho na bola Vai saindo não Não vai sair não O Alexandre vai Ter que dar continuidade A jogada Agora é o Tabozão Que corre atrás do gol O empate classifica A equipe do Tabozão Mas agora o placar É de 2 a 1 Para o São Raimundo Tem jogo pela frente Tem muita emoção pela frente Aí trabalhando Pelo lado esquerdo Com o Júlio César Tiro de meta Vai ser aquele momento Do jogo Que a galera vai ficar tensa Vai querer jogar junto Vai querer cobrar demais Dá um amarelo Para o Júlio César Que é o número 6 Da equipe do Tabozão Teremos 4 minutos De atréfimo Galera chamando aqui Vai custar até O 17 Que foi passado Na relação Com o Carlos Ronaldo Mas chamam ele Aqui no chat De Léo Moura Esse apelido é bom Né Tem pouca moral O garoto Vamos lá Até 39 Aqui na arquibancada Tá bem agitado O orçamento é feito Colocando E vai ser para correr Ele vai empurrando Muito bom no Pedro A falta favorecendo A equipe do São Raimundo Galera tá Uma rezeia danada Aqui no chat Tá Uma alegria imensa Chegou a bater 231 Ao vivo Que sejam todos Bem-vindos A galera Até então Feliz com a vitória Do São Raimundo E também a galera Triste com a eliminação Do Tabozão Mas tem jogo pela frente O Tabozão Precisa apenas do empate O São Raimundo Precisa da vitória E tá conseguindo O Tabozão Abriu o placar Com o gol de Wesley Igual no primeiro tempo O São Raimundo Conseguiu o empate Com isso Fernando 10 minutos atrás O Carlos Ronaldo Léo Moura Conseguiu Fazer o segundo Do São Raimundo Na base São apenas 35 minutos O sub-16 São o quarto de acréscimo Segura, Max Segura, Max Segura, Max Segura, Max Segura, Max Segura, Max Tentando proteger a bola A marcação ferrenha A insistência danada Do Samuel Rafael Em roubar a bola Tudo isso aí Tá valendo É feita ali a batida na bola Pra muito longe Chegando até o goleiro A bola vai chegando Até o Wesley Tenta afastar A defensiva Do São Raimundo Corta no gol O Carlos Ronaldo É o Léo Moura Cortando um minuto Bola na meia lua Dentro da jogada de cabeça Corta a defensiva Do São Raimundo Segunda arbitragem Tudo mal A força do topo da camina A galera tá agitada Empolgada É o São Raimundo Com a supermirada A galera do Tabosa Rimbustiana Sabe que o tempo É que o cortou E a bola tá contigindo Na grande área Pra quem sabe Fazer o terceiro O São Raimundo Ele é goleador Ele é decisivo Ele é o cara Do mata-mata Do campeonato Amazônia Esse sub-16 Ele é a Tikuna Camisa 9 Confirmada a classificação Do São Raimundo Jogo encerrado A bola do São Raimundo 3 Parabéns do gol O Tikuna Camisa 9 Simples A gente marca o seu Segue o primeiro Só considerando As quadras eliminatórias Ele marcou 4 nas oitavas 2 nas quartas E 1 agora na semifinal Além dos 2 gols Além dos 2 gols Nas 4 minutos Então Está ali na disputa Da artilharia Da competição Comemora o São Raimundo Comemora o Tufão da Colina E toda a tristeza A decepção Dos atletas do Tabozão E claro Um momento de fé Um momento de agradecimento Porque a gente sabe O quão duro É o trabalho Desses garotos Na base Todo o esforço Da dedicação Para serem valorizados Para um dia Atuarem profissionalmente Seja aqui Seja no estado Seja no país Parabéns ao São Raimundo Parabéns ao Rital O primeiro gol da partida Foi marcado Pelo Wesley Gol Você confere Ali a saída de bola errada Da defensiva do São Raimundo Ali o Wesley Gol Foi lá e mandou Para o fundo da rede Depois A cobrança de escanteio Do São Raimundo A defensiva do Tabozão Não conseguiu afastar A bola ficou Na boa para O Luiz Fernando Mandar para o fundo da rede Naquele momento Era um a um Pelo tempo Aí já beirando O fim do segundo tempo O gol ali do Léo Moura Na jogada Ali do Ticuna Bateu bonito demais Na bola O laço da virada Do São Raimundo E depois O próprio Ticuna Pegou a bola A avançou até a grande área E tocou 6 chances de defesa Para o goleiro Arthur Fazendo 3 a 1 Para o São Raimundo É isso galera Valeu demais Por acompanhar aqui A transmissão com a gente Aqui no canal Futebol Amazonense Agora Você Aproveita que já vai acabar mesmo Né Deixa ali Deixa o like Mas ali Deixa o seu joinha E se inscreva Ative o sininho Porque aí A galera do Tupão da Conina A gente vai pra Fazer a transmissão da final Seja com o Amazonas Seja com o RB do Norte Estaremos fazendo a transmissão Da final dos 16 Você se acompanha Conosco no canal No canal do Tupão Amazonense Casa do Futebol Baré Aqui quem Teve a alegria de narrar pra vocês É o DJ Ao meu lado Diretor da live Aqui o Lopes E fazendo a filmagem Nosso câmera Adirson Tomás Valeu galera Até a próxima transmissão Do canal Futebol Amazonense A casa do Futebol Baré